Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 90. Tem um copywriter chamado Victor Schwab e ele disse que existem cinco desejos humanos principais que você tem que utilizar na sua copy. As pessoas querem ganhar, então quando elas querem ganhar dinheiro, ganhar massa muscular, ganhar sucesso, ganhar status, ganhar reconhecimento, ganhar amor. Então ganhar é algo que as pessoas estão sempre buscando, que é um ponto que você pode trabalhar na sua copy, o ganho. O ser, então as pessoas querem, é um desejo da pessoa ser mais forte, ser mais confiante, ser mais corajoso, ser mais destemido, ser mais cara de pau, né? Então funciona muito bem para cursos de oratória. Ou seja, o ser também, essa mudança, essa transformação interior também é um desejo humano muito forte. O fazer, então a pessoa quer fazer uma volta ao mundo, ela quer fazer doces melhores, doces mais gostosos, ela quer fazer, enfim, quer fazer com que relacionamento dê certo. Então é também um desejo que você pode trabalhar. Economia, então economizar dinheiro, economizar tempo, economizar esforço também, acaba sendo desejos humanos muito fortes. E evitar, então evitar dor, evitar tristeza, evitar sofrimento, evitar frustração, evitar noites mal dormidas, evitar dores de cabeça, também acaba que trabalhar muito bem aí com a persuasão. Logo, quando você for escrever uma copy, é interessante que você pense, será que eu estou trabalhando bem esses desejos? A pessoa vai ganhar alguma coisa com o que eu tenho a oferecer? Ela vai ser algo diferente do que ela é hoje com a transformação que eu vou fornecer para ela? Ela vai conseguir fazer coisas que ela quer fazer e ela não consegue fazer hoje? Ela vai economizar alguma coisa com o que eu estou oferecendo? Ela vai evitar algum tipo de dor de cabeça, de transtorno, evitar algo que ela queira realmente deixar longe dela? Se você conseguir trabalhar esses cinco desejos dentro da sua oferta, você vai perceber que vai ser bem mais persuasivo, tá bom? É isso, então, bora trabalhar, bora estudar. Um forte abraço e até a próxima dica.